A chuva segue no norte do estado na quarta-feira, que também terá céu bastante encoberto na serra e no planalto médio. Em compensação, na região metropolitana não chove e o sol pode aparecer em curtos períodos. No sul e na fronteira, ele aparece em períodos mais longos, mas isso não faz a temperatura subir. Em Porto Alegre, a mínima ficará um pouco mais alta, de 11 graus, mas a máxima não vai passar de 14. Em Santa Cruz do Sul, variação térmica maior, de 10 para 14 graus. E em Carazinho, faz bastante frio, com mínima em 6 e máxima em 15 graus. O sol pode até aparecer menos nessa época do ano, mas isso não significa que devemos dar tchau para o protetor solar. Pelo contrário, o sol continua trazendo alguns prejuízos para a pele. Você pode não sentir tanto o calor do sol, mas é ultravioleta, você está se prejudicando da mesma maneira. Então, nunca deixar de usar o protetor solar. Seja um hidratante já com proteção solar, ou seja, o protetor solar isoladamente, ou até por cima de algum sérum, algum hidratante que a pessoa tenha o hábito de usar. O frio também impede um banho quente. E às vezes, quente demais. Por isso, a hidratação também é indispensável. No inverno, pelo fato de você suar menos, porque o suor não deixa de ser uma coisa importante para manter a pele hidratada. A pele fica muito mais seca. Não só por falta do suor, como também por diminuição da produção sebácea. Por outro lado, no inverno, o banho é muito mais quente. E as pessoas também não diminuem o uso do sabonete no inverno. Tudo isso agrava o ressecamento da pele. Então, no inverno, a necessidade de hidratação da pele é muito maior do que no verão. Protetor solar e hidratante. Dois produtos que são indispensáveis para manter a pele saudável. No inverno, também é comum a procura por procedimentos estéticos. Os cuidados são simples, mas não é todo mundo que tira um tempinho para se dedicar a isso. Tem algum cuidado com a pele nessa época do ano? Não, agora não. Só no verão, né? Principalmente no inverno, né? Que frio racha a pele da gente. Na verdade, agora tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque senão resseca muito. A água quente, ela faz com que a pele fique mais oleosa, enfim. E protetor solar, você usa? Eu uso diariamente porque eu já tenho um problema de pele. Eu procuro enxaguar bastante com água mais fria. Eu sou normal, água, sabonete. Nada, nada. A pele é minha, é normal. Eu sou normal. Eu sou normal. Eu sou normal. 대� Mrs. Eu sou normal. Porque eu acho que é uma oportunidade de arroba-lubar. Obrigado.